É cara, eu falo, quando eu achava que o negócio não pode piorar, em questão do Diablo Immortal, sim, o negócio piora. Eu imaginava que talvez iam descobrir mais coisas a respeito das mecânicas meio agressivas de Pay to Win do Diablo Immortal conforme a galera fosse descobrir mais sobre o jogo, né? Porque quando tá no início a galera ainda não sabe todas as mecânicas, etc, e o quanto isso realmente é impactante. E agora parece que o negócio é pior do que a gente imagina, porque o jogo está simplesmente limitando de uma forma oculta os jogadores que jogam por muito tempo. Se você joga por muito tempo, consequentemente você começa a receber menos prêmios, menos coisas dentro do jogo, sem você realmente saber disso, porque o jogo não tá explícito de nenhuma forma. E isso é até uma forma meio enganosa pro jogador, porque o jogo, ele meio que, batinho nessa tecla de que nós somos um jogo mobile, e não temos sistema de energia, como muitos jogos aí tem, só que, meio que tem, só que ninguém vê, sabe? Vamos comentar sobre essa nova mecânica do Diablo aí que está limitando principalmente os jogadores que são free to play, porque quem é Pay to Win só paga e se livra do problema, sabe? Vem comigo pro vídeo. Então, né, se você está acompanhando um pouco das notícias do Diablo Immortal, a gente sabe que os fãs não estão nem um pouco contentes, o jogo chegou a bater 0.2 de nota no Metacritic, uma das notas mais baixas da história, e agora voltou ali pro 0.5, ainda uma das notas mais baixas da história de qualquer forma. Tudo isso por causa do sistema de monetização do Diablo. O jogo possui as gemas que, basicamente, você coloca na sua armadura, e elas dão status, dão atributos, aumentam a força do seu personagem geral. Por aí vai. Só que essas gemas, as mais fortes, são as gemas lendárias, tá? Elas são difíceis de conseguir, elas são aleatórias de conseguir, melhor dizendo, mas existe um item que você pode comprar e pagar, e que essas gemas aparecem com 100% de chance quando você vai fazer uma dungeon ali, uma fenda. Tá? Então, essa daí era a pior crítica da galera, porque enquanto o cara ficava horas e horas jogando pra dropar uma gema lendária, o cara pagava e dropava já uma gema lendária. Mas já não é garantido também, mesmo você pagando, você conseguir colocar a sua gema 5 estrelas, porque você precisa de gemas iguais e tal. E olha aí, teve um cara que gastou 10 mil dólares pra colocar uma gema 5 estrelas. 10 mil dólares, véi. É, 50 mil pila pra você conseguir ficar com uma gema. É uma gema que equipa em um item, tipo, em um cinto, por exemplo. Você tem mais, você tem várias gemas, sabe? Então, realmente é verdade aquele negócio onde você gasta 100 mil dólares se você quiser ficar 100% dentro do jogo. Mas, como se não bastasse essa mecânica pay to win, né? Você pagar pra conseguir as paradas mais rápido. Então, agora, né? Um canal aí que tá jogando diabo há quase mil horas já, porque ele joga desde o beta, o cara é bem viciado. Ele descobriu que, sim, dentro do jogo tem uma limitação. E essa limitação, óbvio, que atrapalha os usuários free to play, que são os que precisam ficar mais tempo grindando e fazendo fenda pra conseguir os itens lendares. Olha que interessante. Ou não tão interessante. Quando você joga o jogo por muito tempo, né? Existe até um limite, mais ou menos, de gemas lendares que você pode receber. Ou seja, né? Você vai ter que ficar fazendo fenda pra conseguir gemas lendares que vão cair aleatoriamente, se você for free to play. E essas gemas, depois de um tempo, você ficou muitas horas jogando, por exemplo, o drop delas vai diminuir muito. Vai cair drasticamente. Então, sei lá, vamos supor que você conseguia duas gemas lendárias por hora, ali fazendo fenda. Você vai conseguir uma, ou às vezes nenhuma. Vai ficar muito baixo o drop. E isso é meio que uma propaganda enganosa dentro do jogo, porque ele fala que você não tem um sistema de energia, que basicamente é o que limita o jogador a ficar farmando mó tempão dentro de um jogo mobile, por exemplo. Você não tem esse sistema de energia, mas você tem um sistema de energia implícito dentro do jogo que você não vê. Então, depois de um tempo que você jogou muito, o jogo vai lá e diminui drasticamente os drops de gemas lendárias, os bônus de grupo, diminui e recompensa de tudo, basicamente. Ou seja, além de você ficar atrás do cara que pagou, você ainda não pode, se você gosta de jogar por muito tempo, você não vai conseguir aproveitar essa jogatina de muito tempo pra ficar forte, porque o jogo vai te limitar depois de um tempo. E o pior de tudo é que você não sabe exatamente a partir de que momento isso acontece. Isso é bem estressante. Tem também os chefes hostes aleatórios, que depois de algumas conclusões, mais ou menos ali, umas 5 conclusões, eles simplesmente param ali de dropar o item, e você realmente vê que não dá mais pra você ficar grindando ali. Então, é bem complicado isso aí. E aí, né, vocês sabem que quem paga pra poder pegar o brasão que te garante 100% de drop de gema lendária, sem você precisar ficar farmando, ainda vai ter o seu drop de 100% de gema lendária, obviamente, né, então o cara aí vai poder jogar, né, não vai ter limitação, não tem limite de compra, ele pode comprar quantos brasões ele quiser pra ficar forte o mais rápido possível, é assim, fazendo justamente o cara querer comprar. É sempre essa a ideia. Sempre que existe um jogo com pagamento de algo pra acelerar, vai ter um grind excessivo por trás, vão ter coisas que serão capadas por trás. É exatamente isso. Além do cara já não conseguir garantir dessas gemas lendárias pra ficar mais forte, ele ainda vai ficar limitado a conseguir mais durante o dia, o que vai fazer ativar aquele psicológico, falar, pô, vou gastar um pouquinho aqui, que eu tô precisando ficar um pouquinho mais forte, vai induzir o jogador a comprar, vai induzir o jogador a gastar o dinheiro, como a gente já conhece. Vale lembrar que essa mecânica de limitar o jogador é algo bem comum em muitos jogos, tá? Não falo só jogos mobiles que você tem, o sistemazinho de energia ali, blá blá blá. Eu falo até em jogos, por exemplo, Final Fantasy, se eu não me engano, acho que era o Final Fantasy XIV, ele tinha um sistema de fadiga, depois que o cara jogava por muito tempo, simplesmente ele não ganhava quase XP mais. Então o jogo limitava o jogador nisso daí. Tudo bem, né? Tudo bem se o jogo quisesse fazer essa limitação pro cara não ficar, sei lá, o cara que joga 24 horas, ficar muito na frente de um cara que só pode jogar 3, 4 horas por dia. Entendo, eu entendo perfeitamente. Agora, o grande problema é que isso não é pensando no cara pra ele ficar muito tempo jogando e que pode fazer mal pra ele. Não é essa questão. O pensamento é em questão do cara querer gastar, não ter mais como farmar e querer gastar. Eles não estão preocupados em nada com o jogador. Estão preocupados com o bolso 100%. Esse é um jogo de farmar dinheiro em cima de fã. É isso que dá pra resumir o Diablo Immortal. Então, essa limitação não é pensando no jogador. Porque se fosse também, teria um limite de números de brasões que você poderia comprar pra conseguir gema lendária. Então, basicamente, isso aqui é pra tirar mais dinheiro. Então, a galera aqui é free to play e ainda tem o jogo meio que capado em questão de drops. Simplesmente porque não pagou, não comprou brasões lendares. É triste ser free to play nesse jogo, né? E as notas aí do jogo continuam baixíssimas. Esse é um jogo que eu torço muito para que em breve já tenha perdido 90% do seu público pra aprender o que é bom. Apesar que, não sei se você aprende, porque esse hype inicial eles ganham a grana infinita que pra eles, às vezes, já ultrapassa o teto ali duas, três vezes do gosto de desenvolvimento e pra eles já tá bom. Mas, eu torço para que esse jogo tenha tudo de ruim pra essa empresa que tá fazendo isso aí com os jogadores e com os fãs de longa data da franquia. Não joguem Diablo Immortal, né? Eu já parei de jogar. Inclusive, né? Recomendo ficar bem de olho quando sair o 4 pra isso não se repetir. E, cara, o pior que isso mancha ainda a reputação do 4. E que manche também, eu não ligo. Então, fiquem de olho. Se eles mudarem no futuro, talvez possa valer a pena, mas não gaste seus esforços com um jogo que foi feito. Tudo bem, todo jogo é feito pra ganhar dinheiro, mas todo jogo também tem que ter um pouco de paixão pelo que foi feito. Esse jogo não tem paixão pelos fãs. É basicamente isso. Tudo bem você ganhar dinheiro, você lucrar. Isso é 100% importante. Os jogos só existem por causa disso, porque as pessoas vão ganhar dinheiro por causa disso. mas também tem a questão da galera que gosta de fazer. A galera pensa nos fãs que são os que sustentam a empresa, sabe? Então, não joguem Diablo. Não dê dinheiro pra esse tipo de empresa. Se for jogar, não comprem coisas, tá? Só uma recomendação. Claro, você faz o que você quiser. Mas é isso aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.